Vem de chicote, algema, ahn... É... Pera aí, me dá mais uma chance, não se desinscreve do meu canal ainda, tá bom? Foi a coisa mais engraçada que eu achei que ia ser engraçado, que era engraçado na minha cabeça, mas... Enfim, ó, hoje o negócio aqui é o seguinte, tá meu amigo? Eu tô aqui no mais um vídeo de anime fa... Caramba, acordei com o bolso no... Bom, mas é o seguinte, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de Bloxfruit, então já deixa aquele like, se inscreve e ativa as notificações. E hoje, meu consagrado, eu estou aqui, nada mais, nada menos, pra fazer uma coisa que eu já deveria ter meio que feito há um tempinho atrás, tá bom? Bom, basicamente hoje eu tô querendo conseguir conciliar, testar... Na verdade eu vou atrás do novo estilo de luta elétrico do Mink V2, né? Então, mano, antes de tudo, deixa eu comprar uma fruta aqui, porque nós estávamos tentando pão... Nós estávamos tentando mais que... E veio o que? Fruta da areia, que porca... É... E, mano, eu tô querendo ir lá pro castelo, porque a gente precisa começar a fazer o negócio. Bom, primeiramente, pra você, né, que quer conseguir ir fazer a missão igual o pai aqui, que você quer também o estilo de luta, é bem simples. Primeiramente você vai ter que precisar, se eu não me engano, 3k de fragmento, né? Eu tô com 3,600, peguei alguns ali, fazendo a missão pra pegar o hakizão. Colorido, né? Colorido. Porque a vida é mais colorida com você... Ué... Mas a gente pegou ali uns fragmentinhos, fragmentão, tudo tranquilo, tudo bonitão. E, cara, eu acho que é aqui, ó, o negócio que eu vou vim depois. É isso mesmo. Bom, mas o negócio é o seguinte, meu consagrades. Deixa eu já fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui o barco e a gente vai lá pro castelo, que lá no castelo é onde a gente vai pegar o nosso estilo de luta dos Minks novamente. O estilo de luta Electrical. Deixa eu já comprar aqui do Banana Boat aqui, mano, que é o barco mais veloz do Portugues Ace. Vamos, vamos simbora. Cara, eu vi o Ace em Alabasta, né, que eu tô assistindo One Piece. E agora eu começo a saga de Skypiea, né? Eles acabaram de chegar lá numa ilha que tem um falso pirata, né? Que ele é um pirata, parece que tava com o barco abandonado. Enfim, mais ou menos essa é a história. Mas, ó, eu tô chegando aqui no castelo. E, mano, é muito simples, muito fácil, pelo que eu vi, né? Só não sei se é verdade. Eita, eita, pra gente pegar o estilo de luta. Bom, primeira... Eita, aí eu tô na Disney, né, mano? Deixa eu vir aqui no castelo. Tá, mas eu também não sou bobo, né? Vamos pegar aqui uns... um baúzinho. Beleza, agora que a gente tá com o baú, eu só quero fazer o seguinte. Não, é alguma torre. Eu acho que é nessa daqui, ó. Nessa parte, calma. Em algum lugar tem os estilos de luta. Achei. Nossa, tem todos aqui. Foi o The Reformate? Que que é isso? Oi. Cara, não sei o que que é isso aqui não, mano. Comenta pra mim aí depois, família. Que que... Tá, tem uns portais loucos aqui. Mas o que a gente quer é esse daqui. Não, mano, depois fala pra mim o que que é aquilo ali, velho. Eu tô com medo de fazer qualquer coisa e dar errado. Bom, a gente precisa de 350 de maestria. Ahn... O Sabo. Olá. Ahn... Tá, eu não sei o que que são essas coisas aqui. Quem puder falar pra mim o que que esse faz, o que que o Sabo faz e o que que aquela elfa ali faz, comenta aí. E ó, seguinte, mano. Agora eu vou ter que voltar lá na ilha, tá? Eu vou ter que voltar lá na ilha. É... Eu ia voltar renascendo, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer diferente porque é o seguinte. A missão. Porque nas outras vezes, por exemplo, pra gente pegar o Black Lag V2, a gente precisava derrotar o Ice ADM lá e com isso pegar a chave pra poder liberar a biblioteca. Aí a gente liberava a biblioteca e conseguia pegar o Black Lag V2. Com o Water Kung Fu, a gente precisava matar o último boss, que eu não vou lembrar o nome dele exatamente agora. Matando o último boss, mano, basicamente a gente já tinha aí o rolê, né, mano? A gente já... A gente... Na verdade, a gente tinha que fazer mais um pouquinho, né? Que no caso, era... A gente precisava pegar a chave também pra conseguir. Aqui é diferente. Basicamente, a gente vai ter que meio que apostar uma corrida contra o tempo. Eu vou explicar essa história melhor, mas ó... E bom, mano, chegando aqui na Ilha da Tartaruga, basicamente o que você vai fazer? Você entra por aqui, ó... Você pode vir por aqui. Você vai pegar a direita aqui, ó... Bem, passa por dentro do pilar pra dar sorte. E você vem pra essa parte aqui que tá mais quebrada. E, mano, basicamente a gente vai ter 30 segundos pra chegar na mansão, mano. A mansão é o café, né? Eu acho que é isso que é a mansão. E, bom, eu acho que a gente consegue se a gente correr muito aí. Vou bem rápido. Então, mano, vamos no Dália aqui, ó... Vamos lá, 30 segundos pra mansão, ok? 3, 2, 1 e... Vambora. Isso aí é triste, hein? Nossa. Nossa, é muito lerdinho, mano. Tá, pra onde que é a mansão? Ai, tá ali na frente, mano. Nossa, não consigo, mano. Se eu tivesse alguma coisa... Tá, eu tenho que ver que eu fiquei meio perdido ali. Acho que pra cá é o caminho mais rápido, né? Tipo, e nessa direção, ó... Linha reta aqui. Tá, eu acho que eu fraguei mais ou menos qual que é o esquema. Pior que eu não tenho nada, mano. A única coisa que pode me ajudar é a fruta e o teleporte. Tá, eu acho que não compensa subir, mano. Compensa a gente ir aqui por baixo dando a volta, sei lá. Vai, eu vou tentar mais uma vez. Vamos ver se a gente consegue. Consegue. Vamos lá. Vamos. 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 Eu vou usar o teleporte aqui em cima, véi. Vem. Cheguei! Tome ele, meu parceiro. Tome ele no último segundo, mano. Ah, quem disse que não ia dar pra nós, meu parceiro? Respeita a minha história, mano. Ah, tá doido. Você tá doido. Ok, mano. Consegui, velho. Consegui. Fiz, mano. Caramba, quem disse que não dá? Não, mano. O negócio é bem contadinho. Tem que ser no... 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 No frags. E, mano, guarda seu teleporte pra usar ali, mano. Confia no pai, porque é melhor do que você ficar perdendo tempo pulando assim. Tá, agora eu vou voltar lá pra falar com o coelhinho da maldade. E vamos lá. Deixa eu falar com o que eu tô aqui, meu broide. Fiz a missão. Fiz a missão. Ai, é 5k de fragmento e o pai tem 3. Legal. Bom, após eu ter pedido ajuda pra Lauritia pra poder fazer umas ridezinhas daquele jeito, daquele jeitão, mano. Acho que agora, finalmente, eu vou poder pegar o novo estilo... Meu Deus, mano. Olha que rolê louco eu tive que fazer pra poder pegar... Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Não vou lhe falhar de nada, não. Vou, 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 vou ficar quietinho. Por que eu vim pra cá, mano? Não é pra cá, meu filho. Ô, meu Deus do céu. Esse menino tá ficando é doido da cabeça, doido das ideias, doido de tudo. E, mano, deixa eu já vim ali, ó. Tchu, 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 tchu. Nossa, é ali ainda. Calma, que eu tô chegando. Tô de carroça. Bom, é ali na frente. Com licença, tome. Take my fragments. E, mano, finalmente. Finalmente, finalmente. Ó, pera, pera. Ó as garrinhas na mão do pai. Ó as garrinhas na mão do pai, mano. Vral. Chama no Dalio. Chama no Dalio. Agora temos que upar tudo de novo, meu parceiro. Passar um negócio aqui é rapidão, hein. Tchu, tchu. Bom, deixa eu já derrotar um desses daqui. E eu ainda tô de budinha. Então tá suave, mano. Olha. Vamos pra quanta maestria? Será que vai pra uns cento e tarará? Nossa, cinquenta e cento só. O Smoker dava mais, mano. Isso é pior que eu não vou poder... Não vou conseguir ver a habilidade tão cedo, né, mano? É porque eu não tô te dando dano. Ué. Acho que eu não tava conseguindo dar dano nele, mano. Que porcareira é essa? Agora tá dando dano, uai. Nossa, levei um susto aqui. Fiquei bugado das ideias, mano. Mas ó, mestre oitenta e um... Nossa, bate muito rápido, mano. Isso daqui pra fazer raid, mano. Meu Deus do céu. Olha. Isso é o estilo de luta perfeito pra quem usa Buda, mano. Olha isso. Mano, muito rápido, velho. Olha. Cento e dez. Aí a gente já vai pegar a primeira habilidade. Cento e dez, mano. Vamos ver qual que é a primeira habilidade? Joga no Z. Toma. Nossa. E upa muito rápido, né, meu parceiro? Cinco... Cinco levels por personagem? Muito forte. Ah, agora começou a dar uma diminuída, né, mano? Também aí a gente já tava querendo demais. Mano, esse daqui é meio bugadinho, né, velho? Deixa eu fazer o seguinte. Eu acho que tem um boss aqui. Pior que eu gastei tudo, meu... Minha bufunfa. Pera aí. Pera aí que vai dar tudo certo. Um baú de diamante. Nossa, 12k, mano. Muito bom. Será que eu aguento derrotar o... O bicho-orengo aqui? Vamos testar? Vamos lá. Só tome ele. Só tome ele. Só tome ele. Vai. Nossa, mano. O negócio bate muito rápido, velho. Não dá nem chance pra ele, mano. Se eu recupero a vida é muito rápido, mano. Ih, os piratas tão atacando o castelo. Vai. Tome ele. Vai. Ah! Que porcaria, mano. Foi no quase, mano. Mano, é um negócio muito doido, meu parceiro. Vamos, Dali. Vamos lá de novo. Vamos, meu Dali. Já tome. Ah, agora já era. Agora ele já vai pra vala. E tome ele, meu parceiro. E tome ele. Nossa, olha a maestria subindo. Hihihi. Nossa, mano. Aí é bom, hein. No, no, cara. É muito bom, velho. O estilo de luta tá maluco, velho. Nem bota fé, mano. Ô, a gente já tá com mais 350 e tarará no bichones, mano. Nossa, aí é coisa linda demais, hein, velho. Já vamos nesse daqui também. Já gruda nele, já. Não vou ativar a missão, não, mano. Que se exploda. Nossa, a gente não dá chance pra ele, não, velho. Toma. Deixa eu já ativar aqui o negócio do shark. Que daí eu já não tô mudando. Toma ele. Toma ele. Toma ele, meu consagrado. Toma ele. 178, mano. É, agora não tem mais nenhum boss pra gente poder derrotar aqui, mano. A gente derrotou... Cara, olha a facilidade que a gente derrotou os bosses, mano. Tipo, what? Mano, muito sensacional isso, velho. Muito, muito zika, mano. Muito zika, muito zika. Muito, muito zika. Bom, deixa eu fazer o seguinte, mano. Falta pouquinho. Vamos pegar as duas últimas habilidades, vai? E pronto, mano. Deixa eu sair aqui agora do Buda. E, velho, vamos ver aqui, ó. Um ataque básico é mais ou menos 1.500... Cara, mas é muito rápido os ataques. Tipo assim, ataca muito rápido. Mas vamos lá, ó. Primeira habilidade... Tá, dá esse teleporte. O segundo joga... Nossa! Então tá, né, mano? Então tá. Vai ficar faltando a terceira, mas, mano, vai demorar um pouquinho. Conforme o tempo vai passando aí, a gente vai upando, vai fazendo os rolês. Mas, cara, fiz o prometido. Mostrei pra vocês como conseguir. Apesar de eu ter errado algumas coisas, mas agora... Dizendo de uma maneira mais certa, mais correta pra vocês. É isso, família. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, show o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho